Nossa equipe chegou no local minutos após o acidente. A dama estava pastando quando caiu no bueiro. A égua se debateu o quanto pôde, mas não conseguiu sair do local. A área fica no final da rua Benedito Galacho. Segundo moradores, a galeria de água pluvial já estava sem tampa há meses. Faz tempo, faz tempo, perigo de criança cair, até esse carro embalado aqui, quando veja tá com a roda quase dentro do buraco. Faz tempo que isso aqui tá abandonado. Agora muitos moradores aqui do Adão do Carmo se reuniram aqui no local pra acompanhar o trabalho das equipes de resgate. Os bombeiros estão fazendo um buraco ao lado do bueiro, tentando aprofundar ali e tentando fazer a retirada da égua. Ela tá muito agitada, muito cansada, mas mesmo assim tá resistindo. Os bombeiros estão tentando fazer a retirada dela de dentro do bueiro. Mesmo com o empenho dos moradores, o dono da dama e os bombeiros, não foi possível retirar o animal do buraco de quase dois metros de profundidade. Foi preciso o uso deste guindaste pra finalmente içar a égua. Um trabalho de quase uma hora e meia. A maior dificuldade nossa foi tirar uma das patas delas que tava presa na galeria e tava dificultando subir ela sem causar maiores lesões no animal. Após uns minutos descansando, a dama finalmente conseguiu ficar de pé e foi andando para o estábulo. Ela tinha ferimentos nas patas, mas o proprietário se comprometeu a levá-la até um veterinário. Ô, Sandro, você ficou apavorado na hora que você ficou sabendo? Muito apavorado. Tava trabalhando, tive que vir. Ô! Nós tivemos sorte aqui no nosso serviço e conseguimos fazer a retirada dele da melhor forma. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Samuel Leite para o programa do Léo. Obrigado, scholarship! Obrigado, senão! прыça! Que bom, Senhor! Qu Posso é o tópicometro Feelinginski! Dos alunos Catercom jaws clave o mônico de 가는inho chamar hammer. Boa pra ajudar nestao de internet! que és a próxima da casa, o ponto que é outro a TV tied. O que é isso?